E o arroz pode ser utilizado como uma opção para a nutrição de animais, principalmente de suínos, no sul do Brasil. O que garante é uma pesquisa da Embrapa Frango e Suíno que traz esses dados. E para falar a respeito deste assunto e de como que pode ser utilizado até do ponto de vista econômico, eu converso agora com Jorge Vitor Ludic, pesquisador da Embrapa, e que conversa conosco. Doutor, esse cenário, principalmente sobre o aspecto econômico da utilização do arroz, ele pode então substituir milho principalmente e até alguns derivados da soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Com satisfação em poder colocar algumas explicações com relação a esse assunto. É bastante interessante porque a sociedade como um todo pensa que nós estamos querendo substituir o arroz do prato pelo arroz para alimentar os animais. Na verdade, a realidade não é essa. Esse arroz, na verdade, tem, vamos dizer, existe uma instrução normativa do Ministério da Agricultura de 2012, a instrução normativa 02, 2012, que classifica o arroz. Então, nós estamos falando de uma quantidade de arroz disponível para inclusão em ração animal, principalmente suínos e aves, que é em torno de 5% essa disponibilidade, de 600, 500 mil toneladas na região sul do Brasil, e que, na verdade, é um arroz que passou pela classificação, e o tipo de arroz é um arroz de qualidade, não é do tipo 1, nem do tipo 2 ou 3, é o 5% da produção que vai para a questão da alimentação. Doutor, pensando principalmente no milho, o cereal milho tem um valor energético mais elevado, o arroz tem um valor menor. Como que isso é trabalhado? Como que isso pode ser compensado na fábrica de rações? Certo, então, o arroz tem, na verdade, um pouco menos de energia, se você considerar. Nós estamos falando de um arroz sem casca, e um arroz que não passou pelo polimento. Então, é um grão, e ainda tem, vamos dizer, onde participa também uma parte do farelo, e de todo o extrato etéreo, da gordura que tem no farelo, ele vai estar presente nesse grão que a gente está falando. Então, esse valor de energia, ele é um pouco mais baixo do que o milho. E isso hoje é um problema, porque o custo da energia nas rações para alimentar suínos e aves, basicamente, tem um custo muito elevado. Certo? Então, o cálculo que tem que ser feito, na verdade, engloba todos os quesitos. Nós fazemos cálculos, preço base colocado na fábrica de ração. Você tem aí tributos, logística, transporte, custo de armazenamento, etc. Então, principalmente, essas questões, elas são bastante importantes para a gente caracterizar essa viabilidade. Agora, em termos proteicos e proteína, de aminoácidos, etc., nós temos, assim, uma boa condição de equivalência com o milho. Está certo? Então, nós estamos falando de 5% da produção, que é um produto da classificação que tem uma característica que não vai gerar arroz tipo 1, que é o arroz que a dona de casa compra. Está certo? São 5%, e esse 5% é a mesma equivalência do milho que vai faltar na região sul do Brasil, vamos dizer assim. Então, 5%, vamos dizer, se vai faltar 10 milhões de paneladas de milho, que vai ter que vir de outras regiões, outros países. Nós temos, então, essa questão de cálculo bem preciso para fazer esse ajuste e para ver qual é a viabilidade. Cada unidade de fábrica de erração vai ter uma realidade para incluir ou não esse ingrediente. Jorge Vitor, e esse procedimento já está sendo adotado pela indústria? Sim. Nós temos no Rio Grande do Sul fábricas e indústrias de proteína animal com quem nós conversamos e que, na verdade, então, buscaram essas informações para a gente e, na verdade, eles têm que fazer os cálculos, qual é o preço posto na fábrica de ração para conduzir, para poder incluir isso nas rações. Música 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 Música